e fala pessoal aqui é o Alexandre e agora é hora de você conhecer as principais novidades que vão chegar no catálogo da Amazon Prime Video, HBO Max e Netflix antes eu só queria te pedir para se você curte ficar ligado nas novidades desse tipo de serviço de streaming se inscreve aqui no canal e ative as notificações sem mais delongas vamos começar a lista com a Amazon Prime Video que no dia 11 de fevereiro disponibiliza o filme dupla explosiva 2 e a primeira dama do crime Michael Bryce está traumatizado por ter perdido a licença de guarda-costas e se afastou da profissão mas ele é obrigado a trabalhar com Sônia uma das maiores trapaceiras do mundo e a nova esposa do amigo e atirador Darius juntos os três devem impedir os planos de um magnata do crime e já na HBO Max o grande destaque da semana estreia no dia 10 de fevereiro que no caso é a minissérie de Gilberto for o thriller segue a vida de Emma e Jane duas mulheres que em tempos diferentes se mudam para uma casa em Londres para ter uma nova vida porém ela se deparam com segredos assustadores no local e os fãs de dorama vão adorar a novidade de chegar no dia 9 de fevereiro no Star Plus a primeira temporada completa de Snowdrop estreia nesse dia no catálogo de serviço após um soldado ferido aparecer em seu quarto uma jovem começa a viver um romance proibido que vai contra os costumes de sua época e já na Netflix as novidades começam a partir do dia 7 de fevereiro com estreia do filme como se tornar o pior aluno da escola Pedro encontra um diário que ensina a provocar o caos na escola sem ser muito pego e resolve seguir as dicas com seu amigo Bernardo e no dia 8 de fevereiro é a vez do filme Doura e a cidade perdida chegaram catálogo os pais de Doura desaparecem na selva durante uma expedição em busca de uma cidade perdida agora ele os amigos precisam entrar em ação para salvá-los e já no dia 9 de fevereiro chega o catálogo duas novidades o primeiro é o filme filhos do privilégio um adolescente rico e seus colegas de colégio investigam uma série de acontecimentos sobrenaturais e descobrem uma conspiração sinistra e a outra novidade é o reality ideias à venda empreendedores os brasileiros vendem suas ideias para o público jurados famosos mas para ganhar 200 mil reais os desafios são grandes e já no dia 11 de fevereiro estreia o filme amor com fetiche o amor é um sofrimento gostoso para dois colegas de trabalho que concorda em viver uma relação cheia de joguinhos e dor e prazer e nesse dia estreia a primeira temporada de inventando Ana a nova série da criadora de Bridgerton e Grey's Anatomy empreendedora audaciosa ou golpista um jornalista conta a história de Ana Delvey que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã e ainda nesse dia estreia o filme crush a altura dois protagonizar o musical da escola significa realizar um sonho mas a pressão vem com tudo e a bala a confiança e o relacionamento de Jody e para finalizar as estrelas do dia 11 também chega a segunda temporada de choy boy no novo ano o Hugo Beltran consegue provar sua inocência pelo assassinato de Philip Norma apesar disso ele fez muitos inimigos no processo e eles querem cobrar sua dívida e para fechar também as estreias da semana no dia 12 de fevereiro chega o primeiro episódio do dorama 2521 uma esgrimista adolescente com grandes ambições conhece um jovem trabalhador que busca reconstruir a sua vida bom então gostou de alguma dessas estrelas que os serviços vão trazer nos próximos dias deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like até mais